O INSS prorroga mais uma portaria de número 40 publicado no Diário Oficial de hoje, dia 20 de outubro. Para quem não me conhece, eu sou Verusa Figueiredo e o assunto de hoje é muito importante para quem está buscando perícias documentais junto ao INSS para auxílio-doença por incapacidade temporária, certo? Portaria de número 40, dia 18 de outubro de 2002, prorroga o prazo de vigência da portaria de número 7, dia 28 de julho, na forma do parágrafo 14 do artigo 60 da lei 8.213, do dia 24 de julho de 1991. Disciplina as condições de dispensa da emissão de um parecer conclusivo da perícia médica federal quanto à incapacidade laboral e a concessão de benefício por meio de análise documental pelo Instituto Nacional de Seguro Social e INSS. Artigo 1. Prorroga o prazo de vigência da portaria de número 7, dia 28 de julho, dia 22, publicado no Diário Oficial no dia 29 de julho de 2022, para 90 dias. Segundo a página 104, por mais 90 dias, na forma do parágrafo único da portaria conjunta, número 20, do dia 17 de agosto de 2022 e publicado no dia 18 de agosto de 2022. Parágrafo único. O prazo a que se refere este capítulo poderá ser prorrogável em caso de estrita necessidade de interesse público. Quer dizer, está prorrogado por 90 dias e poderá, se houver necessidade, ser prorrogado novamente, certo? Artigo 2. Esta portaria entra em vigor na data desta publicação. José Carlos Oliveira, ministro de Estado, ministro da Previdência Social e Guilherme Serrano, presidente atual do INSS. Então, está prorrogado por mais 90 dias a necessidade aí de você enviar os seus documentos em busca de uma perícia documental, no caso aí de um benefício por doença, por incapacidade temporária, tá bom? Então, por mais 90 dias, aí está prorrogável esta portaria. Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.